Olha lá o que eu estou vendo, Maidra! Zoeira, são dois puertos ali. Caraca, estão chegando pra cá ainda. Estou aqui no meu laguinho, né, junto da minha termal. A lavinha aqui do lado. Estou gritando bastante. Rapaz, o que será que tem lá? Eles estão ameaçando alguma coisa, parece. Eu até posso dar uma olhada, de repente. Vamos dar uma olhadinha. Não quero me afastar muito do meu território, até porque... Né, algum outro espino pode chegar e tomar ele de mim. O que eu não vou permitir, com certeza. Só que um lobo solitário na neve. Olha só. Manadinha de puerta ali. Na verdade, eu nem sei se é uma manada ou um casal. Ou eles estão brigando um contra o outro. É um contra o outro mesmo. O cara acabou de meter dois chutes no ar ali pra ameaçar o outro puerta. Ih, rapaz. Eu aqui bem feliz, achando que é uma manada, mas não. Vou ameaçar já aqui. Eles já me viram, né? De dois quilômetros da distância. Olha o pescoço e bicho, velho. Dá pra enxergar de longe. Chegar ameaçando já. Olha a ameaça do bicho. Ih, rapaz. Os dois estão me cercando. Acho que eles decidiram se unir. Ou não? Acho que a treta é entre eles mesmo. Ainda bem. Eu sou aqui um filhotinho perdido. Vocês podem ver que eu não tô no meu tamanho máximo. Na minha grandiosidade. Eu ainda sou pequeno, então tem muito que a gente aprender e evoluir. Pode parecer que eu não sou, mas eu sou, galera. Sou pequenininho. Ih, rapaz. Tô congelando. Corre, 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 corre. Aí, ó. Nossa, eu já ia virar... Já ia congelar, né? Ia virar pedra. Pedra de gelo. Aí, tranquilo. Vamos deitar agora. Descansar um pouco. Tenho tirado um salário rex full pistola lá em cima. Espero que ele não venha pra cá. Então, agora que não. Só deixa eu ver se ele tá descendo aqui. Deixa eu dar uma olhada. Não, não tá descendo. Pelo menos parece que não. Bom, vou deitar aqui e ficar do ladinho aqui da minha... Da minha fonte. Eita, nossa. Eu vou ter que sair aqui do meu território um pouquinho. Já que não veio nenhuma comida. E vamos ter que caçar. Vamos lá. Será que ali em cima a gente consegue encontrar alguma coisa? Tinha aqueles dois portassauros tretando um com o outro. E também a gente escutado o tiranossauro rex. Que, aliás, eu acabei de escutar agora um pouquinho de novo. Bom, vamos ver o que tem ali, né? Vou chegar bem na manha. Eu não sou um espinossauro evoluído. Como eu já falei. Mas, de repente, a gente consegue caçar pelo menos um pequeno dino. Se a gente tiver que tretar com o tiranossauro rex. Aí, né, galera? Eita, nossa. Uma família de tiranossauro rex. Eles estão ali com o sucumimos. Vou querer... Nossa, o sucumimos é a comida deles. Ele está cercado ali, ó. Estou cercando o sucumimos. Então, tá, galera? Beleza. Valeu aí. Muito obrigado. Não vou caçar. Estou de boa. Até que nem estou com tanta fome assim, ó. Eu nem estou com tanta fome. Coitado do sucumimos. Ele estava ali no meio e tinha uns três tiranossauros em volta. Coitado do cara, velho. Vou vazar. Estou legal. Estou legal. Até que... Opa! O sucumimos conseguiu fugir. Olha só. Ah, ele mandou amizade, galera. E eu estou ficando com fome. Tá, vou deixar ele passar. Ah, galera. Ele conseguiu escapar. Não sei como dos... Dos tiranossauros rex. Olha, ele está dançando ainda para mim, ó. Ó, vai. Pode ir isso. Pode ir isso com o mesmo. Os tiranossauros rex podem estar seguindo ele. Acho que não. Mandei até uma ameaça aqui, bolado. Aqui tem coragem. Beleza. Bora. Vamos voltar ali para a nossa fonte, porque eu já estou congelando. Isso que é difícil de caçar. A gente não pode sair por muito tempo, porque a gente já começa a congelar. Né? Complexo. Bom. Vou ficar aqui agora. Olha, os sucumimos aqui me seguindo. Coitado dele. Se eu ficar com muita fome, eu caço, galera. Se descer demais, eu caço. Por enquanto, eu vou deixar ele aqui. Eu sou o espinossauro bonzinho. Deixa ele aqui por enquanto, né? Por enquanto. Vou deixar ele dar uma passeada. Deixa ele beber também água. Aí, qualquer coisa, a gente vai para cima, se ficar com muita fome. Eu ataco ele, galera. Nem se ele mandar amizade, nem nada. Mandei aqui uma amizadezinha, porque eu nem estava com tanta fome assim, a ponto de ter que comer. Olha, os ciranossauros estão gritando. Deve estar procurando sucumimos. Nem sei como é que ele conseguiu escapar. Boa, sucumimos. Isso aí. Ah, galera. Está me dando pena agora. Sério. Eu acho que eu vou adotar ele. Na moral. Olha, na natureza atual, por exemplo, gatos já vi adotarem cachorros, assim como cachorros já adotaram gatos. Por que não, galera? Por que não? Vou adotar ele. Vou adotar na moral. Olha, ele está dançando, ele girando. Vou mandar aqui amizadezinha. Não aceitou, né? Vou adotar, galera. Vou adotar. Vamos catar. A gente tem um filhote agora. Filhote diferente. Filhote do Goku, né? Só se for. Sumiu, maluco? Sumiu! Opa, tem algo aqui. Eu acho que é o filhote. Eu acho que é o filhote Detrike, para falar a verdade. Eu escutei aquele... Sabe, né? Aquele gritinho que parece de pônei. Acho que é Detrike mesmo. Está por aqui, ó. Vou tentar caçar ele, já que o meu filhote desapareceu. Aqui, ó. Ah, vou ter que caçar, galera. Chega. Da última vez que eu adotei, ele desapareceu. Foi raptado pelos alienígenas. Não é possível. Eu quero desaparecer o mesmo. Olha, não está aqui, velho. Sumiu mesmo. O Goku só pode. Tá, beleza. Vamos subir aqui. Eu não posso me afastar muito da lava, porque vocês sabem que eu começo a congelar. O espinossauro filhote, infelizmente, não tem tanta resistência ao frio. E aqui na frente eu acabei de enxergar uma carcaça. Olha, só tem uma carcacita mesmo. Tem uma carcacinha. Ó, escutaram de novo? Viu? Aí, ó. Já tem Triceratops, tem o T-Rex ali caçando, velho. Ó, não. Aqui tem o Orodromeia. Olha, o Orodromeia. Muito bom. Vamos comer esse Orodromeia. Preciso comer, velho. Na moral. Estou ficando com fome. Come! Não. Por favor, estômago. Não seja agora ingrato. Coma. Será que está congelada a carne? Pode ser também, né? Nossa, a carne já está congelada. A gente vai ter que caçar algo fresco. Tipo, caçar agora, na verdade. Olha ali, ó. Aquele Alstra. Agora, 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 agora. Toma. Tu vai pegar, pega, 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 pega. Volta aqui, Alstra. Volta aqui, Alstra. Não. Nossa, dizia o Deming. Ele é rápido, velho. Ele é rápido. Calma. Eu não posso gastar muito... Nossa, eu corro. Não. A gente perdeu as comidas. Lá vai ela. Não. Parou. Tota. Cadê o tiranossauro que estava por aqui? Eu tinha visto ele, só que eu acho que ele saiu. Aquela família, na verdade, eu acho que foi embora, na real. Tá. Olha lá ele olhando, ó. Eita, nossa. Galera, vamos tentar comer aqui o Orodromeus. De alguma maneira, pelo menos. Deve estar congelada mesmo a comida. Não creio. Duas horas depois... Tiranossauro Rex tá caçando aqui o Alossauro. Vou tentar pegar o Alossauro pra mim. Bora, 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 bora. Eu não vou caçar o T-Rex porque ele é muito gigante. E como eu falei antes, eu não sou, né, um adulto espinossauro. Ali, ó. Ele tem que ir pra fonte termal, até porque ele deve estar com frio um pouco, pelo menos. O T-Rex não tá seguindo, não. Beleza, vamos lá. Olha ali ele, ó. Ele tá indo pra fonte termal. Tiranossauro Rex, cadê? Parou de seguir ele. Perfeito, agora é minha chance. É minha chance. Vou chegar com quem não quer nada. Aqui tá de boa. Olha só, ele tá tentando ali. Ficou de boa aqui, vamos ver. Aqui, ó. Fingi que eu quero tomar água. Lá, 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 lá. Não quero nada. Ei, me ameaçou. Ih, rapaz, lá vem o tiranossauro, véi. O tiranossauro tá vindo, véi. O tiranossauro tá vindo. Olha só que tá vindo. Calma. Calma. Olha só o tamanho do bicho, véi. Olha o tamanho do bicho. Bora, 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 bora. Na real, eu tô correndo do tiranossauro Rex. O Wallach achou que eu tava indo atrás dele. Ó, deitou. Não, ele tomou. Ah, galera, a gente perdeu o assuntentório, na moral. Vou ameaçar ele. Olha ali, ó. Ih, rapaz, ele tá bravo. Pior que o tiranossauro Rex é gigantesco, comparado a mim. É verdade. Sai pra lá, bicho. Sai pra lá. Não. Não me ataque. Ih, me ameaçou. Me ameaçou ele de volta. Não, ele tá atrás de mim. Sai. Sai. Ele deitou. Ah, deitou. Opa, se levantou de novo. Deitou de novo. Se levantou de novo. Você é zoeiro mesmo, hein, cara? Ai, ai. Ele ficou bolado agora. Ô, o que tu quer? Ô, 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 opa. Nossa, tá mordendo, véi. Ele quer me pegar. Ah, não. Sai pra lá. Sai pra lá. Sai pra lá. Ah, ele tá cansado. Nossa, que sorte que a gente teve. Ele tá cansado. Ah, gritou pra mim, ó. Toma aqui, então. Vai pra lá, bicho. Ah, ele tá bolado. Ah, eu quero caçar alguma coisa. Ele não deixa. Olha. Ah, agora ele vai ver. Sério. Opa. Ô, o Camara, véi. Ô, o Camara aqui. Ô, o Camara aqui. Foi pra cima do Camara. Ô, tá mordendo o Camara. Eu vou tentar pegar ele. Olha ali, ó. Não, pegou. Ah, não, não pegou o Cardo, não. Aqui, ó. Aqui, 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 aqui. Toma. Toma. Ae, consegui. Ai, finalmente eu caçei. Consegui caçar o Cardotauro. Ae, muito bom. Agora a gente vai se alimentar aqui. Ô, o que foi? Ah, não, T-Rex. Ah, não. Vai pra lá, T-Rex. Vai pra lá. Eu acho que ele quer pegar... Ele quer pegar uma carne maior. Até porque eu sou filhotinho, né? Ele quer pegar ali o Camara. O Camara tá bolado. O Camara... Ui! Que que é isso? Passou o T-Rex do meu lado. Ô, tacou. Nossa, pegou. Luta de T-Rex. Chegou um Cardo ali também, ó. Vai pra lá. Olha, me ameaçou. Pronto. Perfeito. Ah, não. Não, ele vai me tirar da... Ah, velho. Ah, eu caçei com tanta dificuldade. Ele me tira. Não. Ah, eu vou embora, então. Ó, tá gritando agora. Inventicando a carcaça. Ah, vamos embora daqui mesmo. Bom, galera. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado. Se divertido. Por favor, dê seu like, comentário. Se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Espero que você tenha gostado. A gente caçou aí. Pelo menos conseguimos pegar o carno no final. Mas, infelizmente, a gente não pôde ficar com a carcaça. Até porque que eles tiraram só dos rex e lá chegaram. Ah, tá louco, galera. Mas, bom. Então é isso. Muito obrigado a todos. Vamos viver uma vida nômade aqui. Tentar crescer pelo menos um pouquinho. É isso, né? Valeu. Foi. Tentar crescer pelo menos um pouquinho mais 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 um pouquinho Obrigado.